Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Friday Night Funkin' e hoje estamos com um mod chamado D-Side, galera, exatamente. E geralmente a gente jogava uns mods, né, que era de um mod, só que ele era B-Side. E esse aqui é um D-Side, mas é só isso, entendeu? E aí eu não faço ideia do que tá pra vir. Deixa eu alterar isso aqui. Beleza. Mas teve bastante gente, teve gente que spamou o comentário até pedindo pra eu trazer este mod aqui. E vamos ver como é que vai ser, ó. Tem a semana 1 e 2, tá? Vamos ver como é que vai ser. D-Side deve ser um negócio muito difícil, né? Nossa, totalmente diferente. Nossa, mas totalmente diferente. Ah! Agora que eu vi que as notas estavam pra subir. Calma aí, calma aí, calma aí. É Down Scroll. Como que eu não vi isso? Como que eu não vi isso? Não é possível. Beleza. Vamos lá. Semana 1, então. Decide. Já tem aqui o Daddy. O Daddy. D-D-Daddy. Diferente. Todo mundo diferente, na verdade, né? Tchau. Ok. Ah, eu errei a posição da mão, mano. Ok? Tranquilo? Ok, tranquilo. Primeira música já foi. Tchau. 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 Ok, legal, legal Gostei, mano, gostei Próxima música Que susto, mano Até baixei o volume aqui, cara Que susto que eu tomei Apagou a luz Próxima música Ah, tá legal esse mod Próxima música Próxima música E aí E aí E aí . 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 Legal, legal. Gostei, gostei, gostei. Vamos para a próxima semana. É diferente do tutorial, será? Às vezes tem essa coisa, né? De ser diferente no tutorial. Não tem nem história. Já vai direto. Ó. É diferente do tutorial. É diferente do tutorial. Ok. Ah, errei. Ah, rapaz. Foi boa, foi boa, foi boa. Gostei, gostei. Próxima música já. Sem enrolação. Tchau. 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 Boa! Boa! Acabou? Foram as 4? Capriola! Não sei se ela era a última Eu estou até com medo Boa! 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 Acabou, né? Acabou, né? Ok, acabou. Ih, até Monster mesmo, eu que confundi, mano. Deveria ter imaginado, deveria ter esperado aquilo lá. Aí, ó, aqui daí tá as músicas que a gente já jogou, tá? Mas enfim, galera, se vocês quiserem mais vídeos de B-side, de D-side, tá? Lá do D, vamos só esperar ter alguma atualização, algumas coisas novas pra gente poder jogar, beleza? Muito obrigado pra todo mundo que recomendou nos comentários ou no e-mail. Espero vocês na próxima, muito obrigado, valeu, um abraço do Eric, falou!